Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de The Heaven Star, galera, é isso mesmo, tropa Vim trazer mais um vídeo pra vocês aqui a pedido de muitos, tá? Eu vou deixar o link do... Deixar o link não, né, galera? Eu vou deixar o nome do jogo aí também, tá? No vídeo passado, acho que eu não deixei o nome, né? Tem muita gente que não sabe como é que procura E não sabia o nome do jogo, tá, tropa? Então o nome do jogo é The Heaven Star, tá bom? Mas eu vou deixar aí no título do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês achar, beleza? Ó, esse... Que que é isso? Ele tá soltando um trem verde, será que é a caquinga dele? Fedor, que não tomou banho? Ou será que é peido, que ele peidou aqui perto do alfa? Acelera bem Bom, vou me abrigar aqui dentro dessa casa, galera Geralmente dentro dessas casas deve ter alguma coisa pra me bater nisso, né, galera? Alguma coisa pra mim se defender, né? Ó, aqui já tem uma faca É uma faca? É, vamos ver se dá pra... Aí tem hora que você dá a facada e não... Não acerta, ó, que estranho Vixe! Ah, galera, isso é tipo aqueles homens gordos lá do leste, ó Eles explodem e eles te matam também com esse tipo de gás, né, que eles soltam Que que é isso? Cerveja? Opa! Vamos tomar cervejinha, sabadão, né, Platino? Platino! Já tomou cervejinha hoje? Ó, e mata a sede ainda, mas como mata, né? Porque também... Ó o sol ali, galera, ó Ele se mexe também, ó, é normal, galera Tem chuva, tem raio Hoje mesmo eu tava jogando, galera, que esse jogo que é tão viciante Que eu viciei nesse jogo, hoje de manhã eu tava jogando E caiu um raio em cima da minha cabeça, galera É isso mesmo, eu não morri na hora, mas eu tomei dano e fiquei tomando dano um tempão ali Até morrer O raio, galera, é muito top, galera Tem chuva, tem raio, relâmpago, trovão Enfim, galera, é um jogo bem realista, meu, tropa Muito legal esse jogo Pra mim é o melhor jogo de mobile que eu já vi até hoje, tropa Os gráficos do jogo é muito bom A movimentação do personagem é muito legal Os controles é muito bom Apesar que ainda os controles, galera, ainda tem muita coisa pra melhorar, né? Tem alguma... Tem que otimizar um pouco mais, né, tropa? Não tem como você mudar o HUD, né? Aumentar, diminuir os botões, essas coisas Que que é isso? Uma vara de pescar? Meu Deus, isso é uma vara de pescar, tropa Será que é pra bater nos monstros ou tem como você pescar mesmo? Vou fazer o teste agora Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem mais nada Acelera, acelera O bom desse jogo, galera O que que é a coisa boa desse jogo, tropa? O jogo tem uns gráficos muito lindos Muito top, muito legais Os gráficos desse jogo Agora os botões estão vindo atrás Antes da atualização eles não vinham atrás, não, galera Agora eles começam a vir atrás, ó Já melhorou bastante isso daí Ó, ali atrás Aqui ali na frente tem um Morto vivo do... Da Bahia Olha aqui, ó O baiano aqui, ó Plater Levanta daí, Pratinovski Desse jeito você não vai me alcançar nunca É, esse bucho ali Eu acho que ele passa muita fome, viu, galera Porque ele não levanta pra nada Nem pra correr atrás Ah, lembrando também, Pratinovski Se você não for inscrito no canal Já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like no vídeo E não esquece de compartilhar Pros seus amigos aí, beleza? Ó, aqui vamos ver se tem mais alguma coisa Ó, uma calça, boa Bom, agora não estamos mais de cueca, né? Ah, tem um rio aqui, galera Vamos testar logo essa vara aqui Pra ver se dá pra pescar Eu acho que não é de bater nos boots, não, galera Deve pescar mesmo Fornecer... Fornecer... Lançamento aéreo Alguma coisinha Olha que legal, galera Caraca, velho Esse jogo é muito realista, galera Olha, a linha vai pra frente ainda Vamos ver como é que funciona a pescaria Fica a silêncio aqui, né, Pratinovski Senão os peixes vão embora Ó, recolhendo a linha Vou jogar de novo Eu quero ver como é que funciona Pra fisgar o peixe, né? Ó, a linha vai pra frente, beleza Cadê o peixe? Cadê o peixe? Pratino! Vamos! Opa, tá fisgando, tá fisgando Ué, ele não pega não? Os peixes fogem Como assim? Meu Deus, até no jogo eu sou ruim de pescar, troca Meu Deus do céu Vamos mais pra frente aqui, galera Vamos ver se eu acho outro... Aqui, ó O lugar mais raso Eu fico mais perto da água Agora que vai ser num pesco Oxe, eu sou pescador E pescador dos bão ainda É, doido ou os peixes fogem? O jogo tá me zoando, troca Só pode Aqui, ó Aqui eu tô pertinho da... Ó, tem um carro ali pegando fogo, ó Saindo fumaça Aqui dali dá pra andar, galera É, isso mesmo, galera Aqui dali dá pra andar, ó Ó, tá fisgando Vamos pegar Agora, né, pega Pegamos, pegamos Peguei, troca Caraca, olha isso É um piau Aqui entende de peixe platinosa Fala comigo Bom, já comi o peixe também Comei cru, galera Acabei quase morrendo ali Porque eu comi o peixe cru Tive que encher a vida de novo O peixe tem que assar ele Alguma coisa assim Eu acho que dá pra comer cru também Mas aquele ali que eu peguei Tinha que assar, né Vamos ver o que mais tem aqui, ó O cara fez uma base aérea De certo, ele quebrou a parte de baixo, né E o mais legal desse jogo, galera Os gráficos do jogo É muito bonito, ó Aquele murão alto Que tinha aqui de novo Nesse mapa que agora Não tem mais a rampa Que fizeram ali, né Eu vou tentar entrar lá, galera Acho que tem duas barracas Bem aqui, ó Da outra vez eu lembro que tinha Vou ver se eu acho alguma coisa ali Pra me proteger Alguma arma, alguma coisa Pra me matar esses boots, né Daí eu consigo entrar Qual que é o ponto positivo Desse jogo, trova? O jogo tem um gráfico Muito lindo, muito legal É super realista, galera Tem chuva Tem... Agora tem até pescaria Coisa que eu nem sabia que tinha, né Ó, um garfo Boa, pelo menos dá pra não bater nos boots É... Tem raiva Enfim, o jogo é insano, trova Chuva Tem tudo É... Tem até lua vermelha, galera É tipo uma... Um eclipse, galera É tipo um eclipse que dá na lua ali Que fica tudo vermelho no mapa, galera É muito legal mesmo O olho dos bichos Dos monstros no jogo Fica tudo vermelho, galera É muito top Tem sereno Orvalho Nevoeiro Tudo quanto é coisa, galera Tudo que você pensar tem nesse jogo Tudo, tudo, tudo Tem bomba E sem falar também Que dá pra você raidar, né, galera Assim como no Leste É um jogo Tipo uma cópia do Leste, galera É um jogo realmente muito legal mesmo E é um jogo que todo mundo tava esperando, né, galera Apesar de que ele ainda tem que É... Otimizar bastante coisa, tá, tropa É... Tem raid também Tem C4 Tem dinamite Tem bomba de... É... Remota Tem dinam... É... Molotov Aquelas bombas que você joga, né, galera Uma garrafinha que você joga com... Com alguma coisa inflamável E aí explode e começa a pegar fogo em tudo, né Opa, tô bugado aqui pra atirar Socorro Opa, uma arma aqui É boa Finalmente Pega, pega É um jogo que ainda tá em... Tá em... Em alfa ainda, tá, galera Toma Ah, acabou a munição Ferrou Ó, mas deixa... Os caras deixam as armas no chão Mas não deixa a munição Aí não adianta nada Toma, toma Ah, acabou de novo Agora ferrou Vai na faca mesmo Tome, tome Tome Que isso? Vai explodir? Explodiu Cara... Ah, galera Esse jogo é muito realista É muito legal, galera Eu me apaixonei nesse jogo Já voltei aqui a pegar minhas coisas, galera Pra quem não entendeu o que aconteceu aqui, tropa Aquele boot que tava ali Esse... Morto-vivo Provavelmente ele era um soldador, né, galera Ele soldava as coisas aqui na... Nesse local aqui Antes de acontecer esse negócio aí De todo mundo virar zumbi, né E aí, galera, o que acontece? Os caras que soldam Eles têm um tipo de gás, né, galera Na mochila Pra poder... Enfim, é uma coisa que usa na... Ó, outra arma Acho que essa usa a munição 762, né É isso mesmo É tipo uma AK-47, galera E aí, galera, o cara tava com um botijão de gás Tipo um negócio de gás, galera Na mochila que é inflamável, né Então, quando eu bati nele Eu acabei dando dano, né Nesse equipamento que tava na mochila E acabou pegando fogo, galera E aí, explodiu Pra vocês terem uma ideia De quanto esse jogo é realista, galera É muito legal mesmo E é um jogo mobile, tropa Um jogo que você jamais esperaria Que fosse de celular E é... Pensando que era de computador E na verdade é um jogo mobile, tropa Muito legal mesmo Ó o boot, vem correndo, olha Tome, tome 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 O que é isso aqui, ó Acho que é aquele negócio de soltar prego, né De pregar as coisas Toma Tome Morre, caramba Morreu com a bosta Platina, respeitófico Ó o outro ali, jogando as coisas Acho que ele tá jogando Isso aí não Acho que ele tá jogando é bosta, hein Vamos esperar pra ver se vai jogar de novo Acho que ele joga bosta na gente, tropa Olha lá, olha lá Ele faz é vomitar na gente Joga com a boca Tome, tome, tome Tome bala Platina, respeitófico Só dano, sei lá o que Opa, tem mais um que tome Não mostra o dano Eu queria que mostrasse o dano Tome Ih, morreu com a bosta Vou botar uma espada Ó, isso aqui deve dar bastante dano, né Vamos usar ela Bom, vamos explorar bem esse lugar aqui, galera Quero saber exatamente o que tem Ó, tem mais uma arma aqui Outra arma aqui Mas essas M16 aqui é muito ruim Eu não gosto delas não Elas não é M4A1, galera Essa que é M16 Se não me engano, ela vai 15 balas só Em todos os jogos é assim É 15, no máximo 20 munição que vai nela Tem um pontinho no mapa ali, ó Que mostra aqui Agora, só que não tem nada aqui Será que aqui você chama o draw O helicóptero Alguma coisa que vem te buscar? Enfim, não tem nada pra apertar aqui Não sei o que é isso aqui não, galera Ó, sei lá Será que é aqui que tem que apertar alguma coisa? Não, acho que não Vamos explorar, agora Vamos continuar explorando aqui Eu quero ver exatamente tudo que tem aqui Nesse lugar aqui, galera Deve ter alguma coisa importante aqui Com certeza Meu Deus do céu Tem um outro monstro ali, ó Ó, o cachorro Vamos matar pelo menos o cachorro O cachorro ali, ele morde muito rápido Toma Mais um tiro, acho que ele morre Ah, acabou a munição Pelo da merda Nenhuma arma mais tem munição Essa aqui tem Toma, toma Morreu com a bosta Tinha, respeito ao fome Sumiu Beleza Tomara que ele não corra atrás, né galera Ó, tem outra arma aqui no chão Uma pistola de prego Não, é uma UMP MP5, né Ó, outro monstro ali Vamos matar ele logo Morre, morre Morre Tome Ai meu Deus, olha o monstro veio Ah não, ferrou Olha, treme o chão, galera Por causa do tamanho do monstro Ele é muito grande É, achei uma motosserra aqui, galera Olha isso Uma motosserra, bem Não, mas essa motosserra não mata nada Oxe, será que é pra cortar a árvore Isso aqui, galera Por que que não mata os bichos Ih, lá, vem um monstro, ó O grandão Agora corre Acelera, bem, acelera Ótima arma no chão Eu não vou nem pegar Corre, acelera, acelera, bem Olha, jogando pedra Nossa, essa passou pra raspando aqui, ó Senti até o vento no cabelo Caraca, galera Ah, cai Não, vamos acelerar daqui Galera, vou deixar o vídeo em duas partes, tá bom Então amanhã continua Tamo junto, é nóis Valeu e tchau Obrigado, fui